Primeiro de tudo, esse daqui vai ser um vídeo, tipo, eu não sei nem como explicar, mas eu tô gravando ele usando uma bota de chuva, porque o meu quarto tá cheio de água da maré até o tornozelo, mais ou menos. Tipo, esse tinha tudo pra ser um vídeo triste, mas eu acabei levando mais como aprendizado tudo o que aconteceu na minha vida, então, tipo, eu não vou nem colocar thumbnail nesse vídeo, nem título chamativo, etc. A intenção dele não é chamar atenção, nem pegar visualização, é mais pra eu compartilhar a minha história com vocês, já que vocês são tão importantes pra mim e fazem parte dela. Tipo, desde pequena, assim, desde quando eu tenho consciência de mim, eu sabia que minha mãe tinha um problema do coração quando ela me teve, ela me teve muito nova e aí teve complicações, etc. Eu meio que sabia que ela podia morrer a qualquer momento, então, eu sempre fui muito apegado com ela, ela era uma pessoa muito, tipo, ela era uma pessoa extremamente gentil e eu nunca conheci ninguém que chegasse perto de ser alguém como ela era. Uma pessoa simplesmente surreal, tá ligado? Eu não tenho como descrever, assim, com outra palavra. Mas, como eu falei, que ela, né, por causa desse problema que ela tinha no coração, ela podia morrer com a caminhonete e, né, eu cresci sabendo disso, então, eu sempre fui muito, muito, muito apegado com ela. E já, por outro lado, meu pai sempre foi uma pessoa muito fria comigo, sempre distante, até que teve um dia... Eu vou tentar resumir o máximo possível, assim, que eu consegui. Então, né, chegou o dia que aconteceu, que eu tava esperando que podia acontecer, é... Ela teve um ataque cardíaco na minha frente, assim, foi uma coisa muito mais... Sério, tipo, eu fecho os olhos, assim, eu consigo ver aquela cena e ela gritou bastante e... Cara, tipo, deixa eu só continuar. Aí os vizinhos escutaram, né, chamou a ambulância, etc, mas naquele momento que ela teve o ataque, eu meio que senti que ela já tinha morrido, saca? Os médicos tentaram deixar ela em coma induzido por um tempo, mas realmente não deu. Aí, depois que ela morreu, ficou só eu e meu pai, eu trampava no Carrefour na época, e... Meu pai sempre muito frio comigo, até que chegou um dia que a gente desentendeu e eu vim morar aqui, onde eu moro hoje, com a minha avó. E por mais que seja uma casa grande, ela tava bem zoada na época, porque... É... Minha avó não tinha muita condição, etc, mas mesmo assim, ela me deu um quarto aqui e eu... É, eu segui em frente. Isso foi, eu acho que na época do COD WW2, naquela época eu gravava bastante vídeos até, mas sempre passando por vários tipos de dificuldades, tipo, emocional, financeira e... É, todo tipo. Mas essa parada dela ter morrido me desestabilizou muito, aí acabei perdendo o trampo. Aí eu fiquei sem trampo por um bom tempo, tá ligado? Aí passou o WW2, aí chegou a época do BO4 e eu tive que vender o meu PC pra conseguir pagar as contas. Por isso que eu parei com o canal, né? Essa foi uma parada que eu nunca falhei, porque... Sei lá, mano. Eu não queria contar o bagulho só na parte ruim, tá ligado? Então, nessa época do BO4, eu acabei arrumando um trampo de TI, depois de um tempo. É... De técnico de informática. Aí eu consegui trampar lá por um ano, juntei uma grana pra montar o meu PC. Aí assim que eu montei o PC, eu nem tinha terminado de montar ele inteiro. É, acabei sendo despedido de lá, porque o dono não conseguia me pagar direito. Então, a grana que eu tinha, assim, o resto, eu investi pra montar um PC e pagar a internet por alguns meses. Eu tinha grana pra pagar a internet, eu acho que por cinco meses, alguma coisa assim. É... E enquanto eu procurava trampo, eu acabei ganhando com a de MW, de um amigo meu. Aí a gente jogava de vez em quando e... E eu meio que voltei com um vídeo no canal, né? E tipo, foram dois vídeos que eu gravei. Um foi um highlight de MW, só a gente jogando. E o outro foi um vídeo falando por que que eu tinha parado com o canal. Só que eu não expliquei nada, basicamente, naquele vídeo, tá ligado? Porque eu não queria falar pra vocês. E eu só, tipo, só coisa ruim, como eu falei. Mas aí começou, né, com essa parada de pandemia e tudo que aconteceu aí no mundo. E eu tava sem trampo, não podia sair de casa. Então, tudo que eu fiz foi tentar me dedicar um pouco mais com o canal. Tentar fazer vídeos com mais frequência, né? Tipo, a intenção não era ganhar dinheiro nem nada. Era só preencher minha mente, porque tava tenso. Aí, do nada, alguns vídeos começaram a recomendar no YouTube. E o canal começou a crescer muito. E chegou num ponto, assim, que eu consegui fazer do YouTube o meu trampo. Então, de vez eu pegar, tipo, as primeiras granas, assim, que eu consegui do YouTube. É, pra dar uma arrumada aqui. E, né, sair da botinha. Eu resolvi focar um pouco mais no PC e no microfone. E dar um upgrade melhorzinho pra eu conseguir fazer os vídeos de boa. Tá ligado? E depois de muito esforço, assim, eu finalmente tô conseguindo sair, né? Dessa situação toda que eu passei. Tipo, eu sei que o YouTube é uma parada bem estável. Do nada, pode parar de recomendar os vídeos. Pode começar a ir mal. Mas, cara, o fruto do meu esforço tá marcado aqui no meu canal, aqui no YouTube. Tá ligado? Tipo, vocês sabem. Ó, eu sou o Paulo. Eu fiquei conhecido demais, tá ligado? Eu entro nas salas, o pessoal me reconhece. É uma parada que, tipo, não tem preço, tá ligado? Super, super, super resumido. Mas, essa é uma parada que eu já tentei falar em vários vídeos. Já tentei falar na época do BO2. Já tentei falar na época do WW2. Já tentei falar quando eu voltei com o canal. Mas eu sempre cortei. Sempre que eu toquei nesses assuntos, eu sempre cortei dos vídeos. Porque, como eu disse, eu queria esperar. E eu conseguir alguma coisa, tá ligado? Eu ter alguma coisa boa pra contar. E, como eu tinha falado, eu resolvi pegar tudo isso que eu passei, assim, e tomar como, sabe? Uma estrutura, sabe? Pra eu ser quem eu sou hoje, pra eu ser como eu sou. Como um aprendizado mesmo. De vez ficar só reclamando e ficar pra baixo. E, por mais que vários anos da minha vida esteja simplificado nesse vídeo aqui... Nossa, eu já não contei nem metade da metade. Mas, os principais foram falados aqui nesse vídeo. E, sei lá, mano. A intenção dele é só, de alguma forma, ajudar vocês. Não sei como. E, também, compartilhar um pouquinho com o pessoal que curte aí o canal. Mas, em geral, é isso, mano. Eu tenho ficado muito feliz. E, é nóis. E, é nóis.